Nós vamos agora ao quadro Panorama Bíblico. O tema do Panorama Bíblico é salvação. E aproveitando a mensagem que o pastor nos trouxe hoje, gostaríamos de perguntar então se a falta de perdão, perdão ao próximo, pode implicar na salvação de uma pessoa, pastor? O Senhor Jesus Cristo, conforme a orientação de Mateus capítulo 6, na sua oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos, Ele pôde dizer no verso 12, Perdoa-nos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui o Senhor está dizendo que, assim como Ele perdoa os nossos pecados, nós também devemos ter a disposição de perdoar aqueles que nos ofendem. No verso 14, o Senhor ainda complementa, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. De maneiras que, para isso, o Senhor Jesus enviou o Consolador. O Senhor, muitas das vezes, como pessoas humanas, nós temos aquelas mágoas, os ressentimentos, e com a nossa própria capacidade humana, nós não temos condições de promover esse perdão. Mas, o Senhor dá o Seu Espírito Santo para que o Espírito Santo coloque no nosso coração essas virtudes e, assim, de acordo com a transformação que o Espírito Santo realiza, e o homem também deixa que o Espírito Santo realize no seu coração, ele vai agir como o Senhor agiu no momento mais difícil, quando o Senhor estava ali na cruz do Calvário, o Senhor bradou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, esse é o nosso modelo, né? Se o Senhor, tão injuriado, pode dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse também deve ser a nossa atitude para com as pessoas, que, às vezes, trazem algum aborrecimento para nós. Nos parece, pelas Sagradas Escrituras, que há uma preocupação da parte do nosso Deus quanto a isso, né, pastor? Quando o Senhor Jesus citou a parábola do credor incompassivo, ali se percebeu com muita clareza que o um devia muito, tinha uma dívida que era impagável, que é o nosso caso, para com Deus, uma dívida, casa do pecado, que é impagável, e recebemos gratuitamente o perdão. E o outro lhe devia um valor bem menor, bem simples, simplório, e ele acabou retendo o perdão para com o outro, não queria perdoá-lo. Então, aí vai o ensino que nós já fomos agraciados por Deus pelo seu perdão incomparável. E agora não temos como reter o perdão para algum outro aqui próximo a nós que venha nos cometer alguma grava, alguma ofensa. Aí é um cuidado para que o coração não fique entulhado de mágoas e de ressentimentos, né, pastor? Infelizmente, a gente vive num mundo que é um mundo, assim, de vingança, de ódio, das pessoas guardarem coisas no coração que guardam muito tempo. Tem pessoas que têm uma lembrança de coisas tão antigas que aconteceram e ficam aquilo mastigando na mente da pessoa, né? Uma coisa que é terrível para o coração. Se alguém tem alguma dificuldade, como o senhor falou, né, temos o Espírito do Senhor, vamos orar, vamos pedir ajuda para que ele nos oriente a ter um coração dóce, um coração disposto a perdoar, não é, pastor? Podemos comparar isso a você carregar um peso. Quando pegamos, às vezes, um objeto pesado, 10 quilos, 15 quilos, se nós não estamos acostumados com esse volume de peso, logo, o nosso corpo vai sentir. E isso pode ser comparado a uma alma. Uma alma que não libera o perdão, ela vai ficar sempre carregando esse peso enorme dentro do seu coração. E por isso Jesus disse, Vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo significa liberar o perdão. O Senhor, Ele libera o perdão para nós e nós, então, que estamos agora livres desse jugo, podemos liberar perdão para outra pessoa. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo é leve. Então, a pessoa deve esquecer e, dessa maneira, não ficar com os pensamentos voltados para esse tipo de situação, porque só vai trazer aborrecimento para a sua vida. Muito bem. Pastor, tem um outro texto da Bíblia aqui, o de Romanos 5, verso 21. que eu vou estar lendo e, em seguida, então, ainda sobre o tema salvação que estamos abordando, nós vamos comentar a respeito. Romanos 5, 21, diz que para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sempre que falamos desse tema salvação, é muito bom nós repetirmos qual o significado desta palavra. O que significa, pastor, salvação? Salvar do que, pastor? A palavra salvação, ela tem a sua conotação como livramento, né? Deus operou esses exemplos quando fez o povo de Israel sair do cativeiro egípcio. Então, ali, é um grande exemplo do que o Senhor fez para com o seu povo. E a salvação também envolve chegar a uma meta final com segurança, proteger do dano. E podemos dizer mais, que a salvação é um dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé. Isso é a parte humana. Então, esse, são duas partes. Deus oferece esse dom gratuito, como fala em Efésios 2, 8 e 9, a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. E essa parte, um dom de Deus para os homens, é a parte dos homens. Os homens precisam corresponder através da fé. Pessoal, o que é fé salvífica? É a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é aquele que pode dar essa fé na salvação. Nós temos que crer na pessoa e na obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. é uma fé que é despertada quando nós temos a convicção que somos pecadores, que não merecemos essa graça de Deus, mas através da obra do Senhor Jesus Cristo nós podemos então ter essa fé na salvação que nos é oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Pastor, podemos ver algum tipo de diferença aqui chamando de fé salvífica para a fé que opera milagres, pastor? É possível que irmãos na igreja tenham a fé para a salvação? Essa fé que o Senhor tem falado, crer em Cristo, crer no seu sacrifício, recebê-lo como Senhor e Salvador, mas ao mesmo tempo não ter aquela fé para ver um milagre acontecer, uma cura, de repente algo assim realmente sobrenatural. É possível isso acontecer, pastor? Afinal, a fé salvífica é a principal, é a obra do Espírito Santo na vida desse homem, dessa mulher, convencendo, ele recebe, aceita, vai para o céu. Mas muitas vezes a gente percebe que o crente não tem o mesmo nível de fé, parece que é um termômetro em cada um que quem consegue ver é o Espírito Santo, como é que está esse termômetro. Tem uns que são avançados na fé, atirados na fé e eles estão em desafios, aceitam os desafios e eles estão vivendo experiências, tem outros que já não, já são mais tranquilos, calmos e tem a fé na salvação, está salvo. Crê no Senhor Jesus, está salvo, pronto. Essa diferença existe, pastor, na fé salvífica e nessa fé que opera milagres, que vê milagres, pastor? Realmente, às vezes, isso ocorre devido ao tipo de formação, de ensino que a pessoa teve, então, ela tem esse requisito maior que é a fé salvífica, mas, às vezes, ela tem dificuldade de crer em algo que Deus pode operar, o chamado sobrenatural. E nós devemos entender que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele também é o autor e consumador da nossa fé. De maneiras que não podemos limitar a manifestação de Deus no nosso meio, senão nós seremos também incrédulos. Olhamos para Hebreus 11 e vamos ver os chamados heróis da fé. E ali, por que são chamados heróis? Porque foram pessoas que, diante das circunstâncias que a vida lhes envolveu, foram pessoas que realmente demonstraram muita fé. Como o próprio Moisés, quando ele estava encurralado na frente o Mar Vermelho atrás, o exército de Faraó, ele orou a Deus naquele desespero, e o próprio Deus falou, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, mas marchar para onde? Aí é um ato de fé, é um ato do impossível. E muitas das vezes nós passamos por situações, às vezes um perigo, às vezes uma doença, e é nesse momento é que podemos fazer o uso dessa fé, como o irmão está colocando, uma fé além das possibilidades humanas. E a própria vida pode nos oferecer esses exemplos. então, às vezes alguém está passando por uma dificuldade, algum dos nossos ouvintes, creia que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se estiver dentro da sua vontade, ele vai realizar. Muito bem, pastor, com relação ainda sobre a questão da fé no Novo Testamento, nós temos lido o texto de Romanos 5, verso 21, queria que o senhor falasse para nós sobre os elementos principais que abrangem esse conceito de fé, pastor, no Novo Testamento. Quais são eles? Podemos ver que a fé significa crer e confiar firmemente no Senhor Jesus, crucificado e ressurreto, crer no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. O texto de Romanos 1, 17, diz que o justo viverá por fé. Então, nós temos que crer na pessoa, na obra do Senhor Jesus. A fé também inclui o arrependimento, e significa desviar-se do pecado com tristeza e voltar-se para Deus através do Senhor Jesus Cristo. A fé também inclui a, essa fé salvífica inclui a obediência ao Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, conhecer a palavra e aquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer na nossa vida, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor. E a fé também inclui uma dedicação pessoal e uma fidelidade ao Senhor Jesus Cristo através da nossa confiança, do nosso amor, da nossa gratidão e lealdade para com Ele. Então, essas são algumas características, alguns elementos no conceito que o Novo Testamento fala a respeito da fé. Nesse mesmo texto de Romanos 5, 21, é citada também a palavra graça. Pastor, o que é graça? Graça, ela tem um sinônimo com a palavra misericórdia. Então, são palavras próximas que mostram, demonstram o amor de Deus para com o seu povo. Como já foi citado aqui, o Senhor tinha feito uma promessa para Abraão, Isaac e Jacó que estaria realizando através desses patriarcas uma nação. Essa nação ficou 400 anos ali no Egito e o Senhor então enviou a chamada Páscoa e deu o livramento para o povo de Israel. Isso é uma misericórdia, uma graça. Assim também no dia da expiação, que é uma figura do que o Senhor Jesus viria a fazer aqui na Terra, que é uma justiça para os homens diante de Deus, isso significa graça. é uma algo que Deus dá para os pecadores que são libertos do pecado. Então nós devemos buscar, desejar a graça de Deus na nossa vida e nós podemos ver isso quando observamos, estudamos a Bíblia e obedecemos os seus preceitos, dessa maneira a graça é colocada no nosso coração. Como o Senhor Jesus deu aquele exemplo de João, capítulo 15, ele dizendo que ele era a videira verdadeira, nós somos os ramos e quando nós estamos nessa videira, a graça de Deus vai realizando em nós e através de nós os chamados frutos que são para o reino dos céus. Então, palavra graça, temos até um hino chamado maravilhosa graça, a graça de Jesus. é algo que está dentro desse propósito da salvação, da fé salvífica na pessoa do Senhor Jesus Cristo. chore Jacob deus reino deus deus para o